Eu conheço o professor Alberto Machado desde o tempo que ele trabalhava no CAIRC com a minha mãe. Às vezes a gente brinca aqui na sala dos professores dizendo que ele é o pai, é uma forma de pai, porque ele não se preocupa apenas com o aluno na formação integral, aquele aluno na formação curricular. Ele se preocupa com o aluno como um todo, a parte social. Na hora que, às vezes ele briga, às vezes ele passa a mão na cabeça, ele espera, aposta tudo naquele aluno, mesmo que às vezes a gente diz, mas Alberto, esse aluno aqui está assim, dessa forma, não está alcançando os objetivos, ele não. Ele continua apostando naquele aluno, é de ir na casa do aluno, saber o que está faltando. Se o aluno saiu cedo da escola, ele está ligando, procurando ele, resgatar aquele aluno para a vida, para a escola. Então, o que a gente sempre fala é que o Alberto não é o diretor, não é um professor. Às vezes ele assume também o papel de pai daqueles alunos que frequentam aqui o Didácio Silva. O Alberto Machado, ele é um professor muito esforçado no trabalho dele. Ele se importa com os alunos de uma maneira que ele chegue a esse objetivo de o aluno ter rendimento. O aluno do Alberto tem rendimento, não é? Por quê? O Alberto se senta aqui nessa sala que eu estou, a roda de todos os professores, e depois ele vai complementar com a ideologia dele, para poder o aluno ter rendimento no final do mês. Parabéns para ele, pois ele ter essa força de vontade de subir os alunos dele. Hoje, o professor, eu quero parabenizar todos os professores por essa data. Parabenizar também uma pessoa muito especial, que é o professor Alberto Machado. Eu já conheço o Alberto há mais de dez anos. Trabalhamos juntos também no Milton Aguiar, né? E agora aqui no Didácio Silva. O Alberto, para falar de Alberto, é fácil. O Alberto é uma pessoa muito carismática. Até na hora de chamar a atenção das pessoas, ele vai contando uma piada. Primeiro ele chama a atenção, depois ele conta a piada, né? Para também amenizar. E eu só tenho a parabenizar essa pessoa maravilhosa que nós trabalhamos juntos. E ele, aqui na escola, é como as outras pessoas já falaram, né? Que ele é o pai de todos os alunos, de todos os funcionários. Ele procura ajudar todos com muito carinho, assim, na forma especial, que só ele sabe. Então, Alberto, parabéns. Tudo de bom para você hoje. E sempre.